Isso destrói a sua imunidade e a sua massa magra. É esse o conteúdo de hoje. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional. E aqui você vai aprender como eliminar o inchaço abdominal, a candidíase, a síndrome fúngica e viver livre de sintomas, porque quem aprende não depende. Quem aprende sabe o que fazer quando o corpo manda os avisos. E é este o propósito, o objetivo de educar, ensinar vocês, para que vocês aprendam exatamente a fazer esse manejo nutricional. E esse manejo a gente precisa fazer. O que é o manejo? É um jogo de cintura. É saber o que fazer do jeito certo, na ordem certa, com a organização correta. Por isso que o acompanhamento é a chave para o resultado. Porque muitas vezes você já aprendeu alguma coisa, mas não conseguiu colocar em prática, não é mesmo? Por isso que a gente precisa de um mentor, uma mentora para subir no próximo degrau. Seguir o que a pessoa fala. Seguir o planejamento. É por isso que a gente segue, por exemplo, a Bíblia. É por isso que a gente segue, por exemplo, leis. Exatamente, para a gente não se perder. Tá certo? Então vamos conversar sobre imunidade, sobre massa magra. E vocês vão entender por que que isso, o que é o isso que traz aí o problema em relação à imunidade, massa magra e todos os sintomas relacionados à síndrome fúngica. Para você que é nova por aqui e está me assistindo pela primeira vez, boa tarde. Síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Nunca se esqueça que a palavra síndrome quer dizer conjunto de sintomas. Quem é nova por aqui, escreve nova para eu saber que você é nova por aqui, tá certo? Para eu poder te dar as boas-vindas também. Então o conjunto quer dizer que muitas vezes o sintoma ele vai translocando, ele vai passando por diversas partes do corpo. Então, para você que está perdido e acha que você não sabe muito bem o que está acontecendo, que uma hora está com uma queixa no couro cabeludo, outra hora está com uma queixa na região íntima, outra hora está com o intestino que não funciona bem. Então tem pessoas que se acostumam com o fato de não evacuar, por exemplo. Olha só que loucura. Fui encontrar duas amigas minhas este final de semana, duas amigas minhas que são casadas, enfim, super educadas, já com uma construção de vida, de família muito bem estabelecida. E uma delas estava se queixando de anos de intestino que não funciona. Olha que loucura. E aí ela entrou no método, ela pediu o link do método para entrar no método. A gente conversou e tudo mais, ela perguntou o que tinha que fazer, eu expliquei para ela. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque independente do seu nível social e o quanto que você tem de bagagem, de conhecimento, de vivências, de família, muitas vezes as coisas vão acontecendo na sua vida, os sintomas vão aparecendo e você nem percebe porque você entra no piloto automático. Então esse piloto automático faz com que você não preste atenção em você, você não se prioriza, você acaba deixando para depois a correção dos sintomas, você acaba priorizando a família, os filhos, outras coisas vão acontecendo e os sintomas vão acumulando. E uma mulher sábia, uma mulher que aprende a reconhecer a importância do funcionamento do próprio corpo, ela não deixa acumular sintomas e é isso que vocês vão aprender a partir de agora, tá bem? E bem nutridas, olha só, uma coisa bem importante, o ciclo 21 está aberto, o ciclo 21 é uma oportunidade inicial para você que quer tratar sintomas pontuais, então você tem uma queixa pontual, você tem um sintoma pontual que você não tem a necessidade de consultas e acompanhamento da suplementação que é enviada pelo método SP, tá? São serviços diferentes, não é a mesma coisa, tem gente que pergunta, Sheila, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, pensa o seguinte, você pode viajar pelas praias de Miami e ir observando o mar dentro de um Gol, dentro de um Corsa, ou você pode usar, por exemplo, um carro conversível. Você vai para o destino do mesmo jeito, você vai chegar no destino e conseguir observar abrindo a janela da mesma forma, só que você pode estar num conversível e você pode estar ali num Gol, num Corsa, não sei nem se tem Gol Corsa nos Estados Unidos, para você abrir a janela e ficar observando o mar à praia. Então, o ciclo 21, ele é uma oportunidade acessível para as pessoas que não conseguiram investir ou não querem investir no método SP, que é o tratamento completo, o passo a passo, com acompanhamento, com os suplementos que vai para a casa de vocês, tá certo? Então, vocês estavam me perguntando bastante sobre isso no direct, então tiro aqui as dúvidas de vocês depois que eu explicar o conteúdo de hoje, vocês podem mandar e eu explico a diferença, o que tem dentro do ciclo 21 e o que tem dentro do método SP, tá? E a formação, que é para profissionais da saúde, a Priscila que está perguntando, a formação já é outra coisa, é um serviço para você ser formado pelo método SP e ter acesso também à terapia anti-vermes, ao método SP, ao ciclo 21, você tem acesso a todos esses serviços e é formado por mim, tá? É formada por mim. Aí, Pris, se você quiser o acesso sobre a formação, depois eu te envio pelo direct, pode pedir pelo direct também, que depois eu te mando. Então, vamos lá para o conteúdo de hoje, depois eu tiro as dúvidas de vocês. Olha só, bem-nutridas, muitas mulheres, muitas pessoas, mas aqui eu vou falar mulheres porque nós estamos no público feminino, vivem se queixando de falta de energia, de cansaço, nossa, eu tô cansada, tô com falta de energia e tudo mais. E isso não estando relacionado com coisas básicas da sobrevivência humana, que é, por exemplo, o sono, quem não dorme bem, claro que vai ter um problema em relação ao cansaço, à fadiga e tudo mais. Se não é o seu caso, você tem sintomas da síndrome fúngica, você tem um conjunto de sintomas relacionados a supercrescimento de fungos, com bactérias associadas, como gardinerela, e tudo aquilo que você escuta eu explicando aqui, esse cansaço, essa falta de energia que não passa, isso está relacionado à sua baixa imunidade. Quem tem uma ótima imunidade não vive cansada. Quem tem uma ótima imunidade não vive com queixas de perda de massa magra também. E não vive com sintomas. Então, se passou o ano de 2023 e apareceu doenças, então foram aparecendo doenças, doenças, você se medicou várias vezes, isso mostra que você tem uma fragilidade no seu sistema imunológico. Aí, a massa muscular é a manutenção da vida. Uma pessoa que não tem massa magra, que não consegue manter um padrão de massa muscular, então vai perdendo a força, vai ganhando flacidez, o corpo vai perdendo as curvas, principalmente a mulher com processo de envelhecimento. Então, depois dos 21 anos tem uma queda hormonal, começa essa queda hormonal e se acentua essa queda hormonal depois dos 30, 35 anos. Se você não cuida do seu sistema imunológico, como consequência, você não vai ter uma ótima massa muscular. E aí, essa falta de energia, esse cansaço, as suas queixas, elas costumam piorar a cada ano. Então, agora em 2023 está ruim. Se você não faz nada em 2023, entra 2024, você continua fazendo a mesma coisa que você fez em 2023, a tua vida vai ficar melhor? Você sabe que não. Você vai piorar, porque você está num processo de envelhecimento. Então, a perda de massa magra, a acentuação ali dos sintomas, então eles começam a ficar mais acentuados, essa seria a forma correta, acentuados, porque você está num processo de envelhecimento no qual você não parou para se cuidar. E aí, eu trago aqui a reflexão, bem nutridas. Por que que isso aconteceu? O que que foi acontecendo na sua vida que você foi deixando esses sintomas se acumularem a ponto de você ter um conjunto, uma síndrome? Você já começou, já parou para ter esse momento de conscientização, de reflexão? Você consegue falar alguma coisa aqui para mim? Como que isso aconteceu? Porque aí a gente vai começar a falar também da questão mental, da questão psíquica da coisa. Porque a mente, quando vocês falam assim para a Michelle, as minhas emoções facilitam que eu fique mais doente. Eu percebo que eu não consigo resolver os meus sintomas porque minhas emoções estão descompensadas. Então, a gente precisa entender por que que estamos nos sentindo ou por que você está se sentindo assim. Então, isso psique, tá certo? Aí a alma, o trabalho espiritual, eu estou contextualizando aqui porque tudo está relacionado. E se você não para para refletir sobre o todo, você acaba não entendendo e você continua patinando e querendo, às vezes, uma informação pontual, um chá pontual e não uma metodologia. Sabe aí, você conhece alguém que fica buscando assim, qual é o chá que vai fazer com que o meu intestino funcione? Qual é o alimento, a fruta que vai fazer com que eu coloque ali o super crescimento de fungos para ir embora? Qual é a cápsula, Sheila? Qual é o suplemento que vai fazer com que o inchaço abdominal vá embora? Igual eu coloco aqui, por exemplo, no Reels, eu já postei sobre carvão ativado, eu já postei sobre NST-isteína, sobre vários suplementos que dentro de uma estratégia, dentro de uma organização, de uma metodologia, faz todo sentido. Mas solto, avulso, não é inteligente. E é por isso que acaba piorando os sintomas, certo? Então, você conseguiu criar esse grau de consciência parando para pensar sobre você, sobre a sua vida, como foi o seu ano de 2023? Sobre o que você fez e o que você não fez em relação ao seu autocuidado? Se você não fez, faz agora. É uma ótima oportunidade. O momento, né? Você não está aqui à toa. O momento que você fez assim com o dedo e você entrou aqui nesse conteúdo, Deus sabe o que faz. Você parou aqui para me assistir, dar a sua atenção, para dar essa atenção a você. Para dar essa atenção à sua saúde. E aí, bem nutrida, dentro da sua casa, dentro do seu lar, a maioria de vocês são casadas. Como que eu sei isso? Porque eu pergunto normalmente na caixinha ali, nos stories, quando vocês estão assistindo o conteúdo comigo. Lá, a gente trocando mensagens. Eu sei que a maioria de vocês são casadas. E eu sei que a maioria de vocês tem esses sintomas há muito tempo. Não foi uma coisa que aconteceu há uma semana, há 15 dias, até porque se isso tivesse acontecido há pouco tempo, sintomas de baixa imunidade, de cansaço, de intestino que não funciona, e assim por diante. Se isso tivesse acontecido há pouco tempo, talvez você ainda estivesse ali nas tentativas da farmácia. Você já fez essas tentativas, por isso que você parou agora pra observar, pra olhar o meu conteúdo. Certo? Eu sei que você já fez. Agora, me diga, dentro da sua casa, por que você não tem essa oportunidade de separar, de você separar esse tempo pra cuidar de você? Ah, a Juscelente colocou aqui, minha imunidade é baixa, vivo cansada, fadiga nas pernas. E há dois anos, descobri uma alteração na tireoide, hipertireoidismo. Então, a alteração na tireoide não aconteceu há dois anos. Ela vem acontecendo há, provavelmente, mais de cinco anos, há uma década. Mas você parou para receber o diagnóstico há dois anos. E aí, olhando aqui a foto da Juscelente, eu vejo que a Juscelente é uma foto com alguma pessoa. Alguém da sua família e tudo mais. Então, o que que tá acontecendo nesse cenário? Agora eu tô falando, eu vou falar do físico, da nutrição, o que é importante pra manutenção da imunidade, da massa magra e como consequência o alívio dos sintomas da síndrome fúngica. Mas antes, eu quero falar da psique, da mente. Por que que, por exemplo, Juscelente não conseguiu parar pra cuidar dessa fadiga, desse cansaço? Aí você vai parar e vai pensar sobre você, sobre a sua situação. É um momento reflexivo aqui. E se você quiser compartilhar, você escreve aqui pra mim. Tá certo? E aí, bem-nutridas e futuras bem-nutridas, pensando nesse contexto do tempo, da sua idade, do processo de envelhecimento e de tudo que vai acontecer agora, no mês de dezembro, daquilo que você escolheu fazer, das suas escolhas e da sua organização de vida, isso vai determinar o seu plantio e a sua colheita. Então, o plantio você tá fazendo em dezembro, da sua colheita vai ser em janeiro, certo? Então, é assim que funciona. Então, você começando o ciclo 21 agora, o método SP agora, você tá plantando, plantando e você vai ter uma colheita muito generosa que Deus te dá de presente, que a partir do momento que você usa a farmácia natural, farmácia de Deus, você não vai colher efeitos colaterais. Difícil, né? Colher efeito colateral comendo comida, tá? Eu desconheço, nunca vi ninguém adoecendo, falando assim, nossa, eu comi comida e desenvolvi diabetes, eu comi comida e perdi massa magra. Eu desconheço, eu não vejo nenhuma pessoa que tenha essa consequência em relação à sua saúde, mas conheço muitas pessoas que apliquei muitas medicações e perdi massa muscular, cortei muitos alimentos e adoeci ainda mais. Meu intestino não funciona porque eu sou vegetariana, meu intestino não funciona mesmo eu comendo saudável porque nunca aplicou uma terapia nutricional porque são coisas diferentes. E aqui vem o segredo, o segredo do tempo que você para e se organiza e se dedica a você. Assim como a Jocelyne colocou aqui família e filhos, eu entendo a logística de vocês quando vocês colocam a prioridade família e filhos e deixam vocês de lado porque eu imagino que eu não tenho filhos ainda mas vendo os meus sobrinhos eu imagino que é um amor e uma necessidade de doação muito natural do feminino que é nutrir e cuidar do outro isso é extremamente feminino isso aqui que eu faço com vocês o meu trabalho é extremamente feminino também caso contrário eu estaria fazendo direito economia administração e seria rica com certeza se eu tivesse escolhido outra área estaria trilionária com a energia que eu vou na nutrição colocasse em qualquer outra área eu estaria mas a área da saúde não recompensa dessa maneira recompensa de outra forma tá certo? Então assim mulheres esse cuidado esse nutrir esse maternar cuidar do outro ele é muito do feminino e qual é o papel do masculino em relação a este feminino que tá dando essa dedicação ao cuidar ao maternar é fazer com que você tenha esse tempo separado para você que você tenha segurança que você não tenha preocupações administrativas por exemplo pra que você não tenha preocupações extras quando você está ali no seu feminino maternando cuidando só que o que eu vejo é que a maioria das mulheres que eu converso pelo direct que eu vou perguntando e conversando aqui com vocês vocês estão no feminino ali no cuidado dos outros fazendo pelos outros atrás dos outros e este outro lado masculino que viria de fora ou que vem do seu namorado ou do seu marido ele é inexistente parece pelo que vocês me relatam e pela pesquisa que eu faço das bem-nutridas que estão em tratamento é que há uma falta é como se estivesse faltando uma fatia e a ausência dessa fatia de cuidado do masculino aquele masculino que você escolheu para construir uma família ou que você está selecionando para construir uma família que é o seu namorado ele precisa prover esse espaço essa fatia da pizza para que você tenha a energia suficiente o quanto de energia para você parar e falar assim tá agora eu vou cuidar de mim agora se você não tem se você fica correndo atrás de tudo resolvendo tudo dos filhos tudo da criança tudo do marido tudo da casa da administração do lar das compras e a da escola e a professora e a matrícula e ao supermercado você faz tudo e a provisão que vem deste masculino não dá essa janela para você pegar respirar e falar assim tá agora eu vou me cuidar tem alguma coisa muito errada se isso está acontecendo com você se você não tem essa janela de respiro se falta essa fatia talvez essa seja um dos este seja um dos motivos pelo qual você não está conseguindo parar para nutrir o seu físico que aí a nutrição do seu físico vem com os alimentos específicos com suplementos específicos com cuidado específico em relação a exercício aquilo que você quer fazer com a questão da espiritualidade e assim por diante vocês estão compreendendo o que eu estou falando coloca aqui nos comentários sim Sheila não estou viajando não entendi bulufas do que você está explicando coloca nos comentários aqui entenda mulher se você faz tudo se você resolve tudo se não sobra nem 70 reais por mês para você investir em cuidar de você e você é casada ou você namora tem um problema muito grande acontecendo debaixo do seu teto e aí é necessário uma comunicação não violenta para resolver isso uma conversa uma conversa desconfortável por que uma conversa desconfortável porque é uma conversa para você abrir de uma forma racional o que está acontecendo com você e por que você não está conseguindo resolver isso por que você está tão cansada tão fadigada por que você não consegue separar uma fatia do tempo para cuidar de você e Sheila e no meu caso que eu não tenho namorado não sou casada é solteira se você é solteira igual a mim a tua mente a tua cabeça o seu pensar ele não é feminino nem masculino o seu físico a sua biologia é o seu cérebro não tá aquilo que você pensa que você constrói então o fazer dinheiro o ser próspera o ser saudável o ser bem nutrida ele é construído primeiro aqui e aí você reflete isso no físico e na vida que você quer levar então a mulher que fica por exemplo ai não alguém precisa fazer tudo vamos supor que não é casada que não tem filhos e tá solteira não alguém tem que fazer por mim alguém tem que resolver tudo pra mim e tudo mais é o perfil que ainda não consegue utilizar toda a capacidade que tem toda a capacidade que tem no seu cérebro você tem você é capaz de fazer isso só que ninguém falou pra você que você é capaz e como desde pequena ninguém falou pra você que você é capaz você acha que não que você não pode fazer que você não consegue até mesmo se cuidar parar parar pra aprender um método quantas mulheres entram no ciclo e no método e falam assim mas será que eu vou conseguir fazer isso sozinha não eu não tenho tempo pra parar pra assistir um conteúdo pra fazer as perguntas pra cuidar de mim então a mulher que está extremamente a mente dela está extremamente descompensada em separar aquilo que é feminino que é o cuidar o nutrir do masculino que é o fazer prover e assim por diante que é o realizar não tenho tempo pra me cuidar não tenho tempo pra aprender não tenho tempo pra isso é uma mulher que está extremamente no masculino e a mulher que não consegue fazer as coisas que não consegue realizar muitas vezes é o que está faltando é esse impulsionamento da mentalidade masculina que todas nós temos masculino e feminino tá certo aqui eu estou falando de mente agora vamos entrar no físico essa primeira parte do funcionamento das suas realizações você conseguiu entender porque se você não entender esse contexto o que que vai acontecer eu vou explicar a parte de nutriente de aminoácidos de vitaminas daquilo que constrói a sua imunidade e destrói também a sua imunidade causa candidias inchaço abdominal e tudo mais mas você continua sendo uma mulher extremamente agitada pouco consciente cansada sem foco porque não conseguiu contextualizar não conseguiu entender essa parte contextualizar o que está acontecendo com você isso é tão importante mulheres tão importante na vida tudo é chave fechadura chave fechadura bota aqui a chave nessa fechadura abro fecho se eu boto a chave errada não funciona a responsabilidade da nossa saúde é nossa certo a responsabilidade da nossa nutrição do nosso cuidado é nosso só que se você tem uma parceria dentro da sua casa na sua vida um casamento num namoro isso é dividido e você precisa se sentir segura confortável pra você poder se cuidar quando você é sozinha costuma ser mais simples porque não tem a influência de terceiros espero que não tenha se você é adulto há mais de 18 anos se você não é casado não tem filhos é você é você tá e aí costuma ser mais simples não mais fácil fácil a palavra errada mais simples agora se tem a influência de namoro de casamento essa pessoa tem que te ajudar tem que te apoiar tem que te prover te impulsionar se tá puxando né você tá ali no fundo do poço você tá bebendo a água suja do fundo do poço tem uma coisa muito de errado aí vai destruir sua imunidade vai causar candidias e você não vai parar pra se nutrir e tudo vai parecer muito difícil muito sufocante isso pode acontecer com a participação também de de familiares então de pessoas de fora eu falei assim ah não tem que ter a participação de ninguém de fora mas vamos supor que você é cuidadora da sua mãe você é cuidadora do seu pai tem a participação de pessoas externas aí na na sua vida que interagem diretamente no seu sentir e se isso age no seu sentir se você fica se sentindo triste se sentindo na obrigação se sentindo fragilizada você ainda está necessitando de uma aprovação então uma aprovação ali de pai de mãe da família de origem e aí isso acaba com seu autocuidado comparar para se nutrir se cuidar porque isso é coisa de gente adulta quem faz isso quem para para se cuidar se nutrir não vive adoecendo é uma mulher adulta um homem adulto quem ainda está muito no infantil e que não sabe se cuidar e fica delegando terceirizando totalmente a responsabilidade da saúde é uma pessoa que ainda está muito no infantil isso não é culpa sua isso é falta de bagagem de conhecimento aí conforme você vai adquirindo conhecimento adquirindo bagagem você vai saindo deste lugar tá certo aí você vai recuperando a sua imunidade recuperando o seu físico aí agora vamos entrar na parte da nutrição do físico da nutrição sem ser da mente aqui a gente está falando da mente primeiro tá certo agora vamos para o físico muitas mulheres que começam o ciclo e o método é a mesma queixa que eu vou puxar a mesma queixa cansaço fadiga estufamento inchaço abdominal aí vem candidias ou micose os outros sintomas o início do tratamento você vai passar por uma reação de eliminação que é natural então você vai parar de alimentar fungos parar de alimentar más bactérias você para de alimentar verme tá você para de alimentar aquilo que te adoece e esse parar de alimentar não é deixar de comer várias coisas deixar de comer tudo que você gosta não é você fazer a inclusão dos alimentos que vão te nutrir mais coisas que você encontra no supermercado na feira que você tem acesso aí que é fácil de você encontrar em qualquer lugar do mundo não é nem do Brasil é do mundo tá certo você inclui os alimentos e você começa o seu efeito cascata de uma boa nutrição e esse efeito cascata de uma boa nutrição vai gerar uma reação de eliminação porque você não precisa eliminar aquilo que está te fazendo mal então para aí para pensar se eu estou com super crescimento de fungos super crescimento de bactérias super crescimento de vermes eu preciso eliminar e eles não somem do nosso corpo eles são eliminados constantemente a partir do momento que eu vou incluindo os alimentos certos eu vou incluindo os antimicrobianos então quando você fez a tentativa do fluconazol cetoconazol do antibiótico do corticoide do laxante daquilo que você quis tomar para botar o teu corpo para eliminar foi para entrar nessa reação de eliminação aí tem algumas mulheres que falam assim a Sheila é eu nessa reação de eliminação eu fico com medo de perder massa magra eu fico com medo de perder as curvas alguma de vocês tem medo? primeiro quem de vocês é coloca aqui escreve para mim se você está acima do peso se você tem gordura na barriga ou se você está com baixa massa muscular coloca aqui nos comentários isso associado com sintomas da síndrome fúngica tá bem? que é importante eu saber para contextualizar explicar isso para vocês por que que eu pergunto e por que que esses dois sintomas de doenças crônicas né porque uma vai virar sarcopenia sabe aquela pessoa quando envelhece não consegue levantar da cadeira então levanta segurando em tudo ai meu Deus aí tem os velhos que velho não no sentido ruim da coisa né o pessoal mais idosa atropeça já quebra uma parte do corpo tá quebrando tudo então isso é referente a baixa massa muscular primeiramente na faixa na faixa dos 40 dos 50 anos dos 60 dos 30 a maior queixa da baixa massa muscular é que o corpo fica feio né quando não tem massa muscular você não tem estrutura porque aquilo que vai fazer a estrutura junto com os ossos é a sua massa magra tem muitas mulheres que fantasiam que a gordura é o que deixa elas com o corpo bonito ai Sheila não eu tô perdendo peso você tem que saber a diferença da perda de gordura e perda de massa muscular isso você você consegue acompanhar até com fotografia tira a foto do seu corpo de frente tira a foto do corpo de costas isso é o básico que você faz pra acompanhar que é nítido você visualiza isso quando é massa magra quando é gordura porque não adianta você falar assim ai eu tenho baixa massa muscular tem aquela barriguinha sabe aquela pochete assim que não é nem uma pochete é uma barriguinha que foi parecendo uma barriguinha de verme mesmo vai se acumulando é o abdômen estufado inchado mesmo porque mostra que ali nos intestinos tem um acúmulo e não é acúmulo só de fezes não é falar assim ah é só cocô que tem ali não é acúmulo de várias coisas que nunca foram eliminadas que nunca foi feita uma limpeza uma faxina uma eliminação correta e aí entra bem nutridas o papel dos antimicrobianos naturais é este o papel dos antimicrobianos naturais se você não faz isso pelo menos uma vez por ano você vai acumulando é igual sujeira dentro de casa então imagina você não tirar o lixo de dentro da sua casa você deixa lá o lixo na sua casa você deixa lá vai acumulando acumulando agora pensa a tua idade você tem quantos anos pensa quantos anos tem aí de de acúmulo que nunca foi feita uma eliminação completa deste acúmulo como consequência deste acúmulo de micro-organismos vermes super crescimento de fungos e más bactérias você não consegue absorver muito bem os nutrientes os aminoácidos você não consegue transformar pegar a proteína pensa que todos esses tijolos aqui é uma proteína é o bife que você está comendo é a concha de lentilha de feijão que você comeu hoje aí você precisa separar esses blocos então você pega esses bloquinhos aqui você vai mandar para cada órgão para cada parte do corpo que precisa ser enviado esses bloquinhos só que você está com um acúmulo de várias coisas ruins aí dentro do teu corpo aí esses bloquinhos eles não são mandados para lugar nenhum eles vão sendo ou putrefica dentro de você para aquelas que não conseguem ir no banheiro então se você evacua cada dois três dias tem algum problema intestinal você vai acumulando vai putrificando isso dentro do seu corpo junto com vermes com super crescimento de fungos e assim por diante e aí para aquelas que evacuam eu evacuo mas não consigo melhorar a imunidade não consigo eliminar esses sintomas da síndrome fúngica nem ganhar massa muscular o que acontece é que estes bloquinhos aqui eles não estão conseguindo ser quebrados começam a quebrar pela boca por isso que a gente mastiga depois que a gente mastiga engole vai para o estômago libera ácido começa um processo de digestão só que tem gente que tem o estômago já todo capenga a enzima digestiva está ruim já tomou muito antibiótico por conta de H. pylori ou por conta de outras coisas então o estômago já está ruim aí chega no intestino está uma bagunça lá porque nunca teve faxina nesse intestino aí você não consegue transportar os aminoácidos que são esses blocos que é isso que o seu corpo quer o seu corpo não quer a proteína ele quer o aminoácido então se falta um aminoácido vamos supor faltou a formação da glutationa tá então faltou esse aminoácido faltou alguma coisa que você precisa para o seu músculo o que vai acontecer com você você não tem o resultado que você quer e aí você vai falar assim não está tendo resultado eu não consigo ganhar massa muscular eu não consigo melhorar a imunidade meu corpo não responde aquilo que eu desejo então é chave fechadura a sua ação você está colocando a chave errada na fechadura então primeiro vem uma faxina depois dessa faxina então a faxina quando eu falo faxina não é só pensar o que eu vou tomar para eliminar porque o primeiro pensamento é esse o primeiro é na faxina eu preciso incluir para regenerar regenerar aquilo que eu consigo regenerar que o seu corpo facilmente você mandando nutriente ele vai ter a capacidade de fazer o processo de regeneração tá certo? então por exemplo quando você come uma abóbora estou dando um exemplo aqui clássico quando você come uma abóbora o teu corpo vai pegar o beta o alfa o caroteno que tem ali naquela composição e vai mandar para o tecido para começar a regenerar suas mucosas tá? esse tecido sensível que tem aí na sua bochecha que tem aqui no seu esôfago no seu estômago e assim por diante então ele começa a fazer isso vamos supor ai Sheila eu como abóbora uma vez por mês eu como abóbora toda semana eu como já abóbora tá? mas todos os outros alimentos que você tem que incluir para fazer esse processo de regeneração para daí sim o teu corpo ter a capacidade de fazer a eliminação tá certo? e essa é a chave na fechadura certa ciclo 21 é o mínimo que você pode fazer por você mínimo e aí você começa a ter resultado aí você fala ué não é que funciona mesmo tô me sentindo melhor e tudo mais tá? então é um conjunto de ações muito bem orquestradas que você coloca em prática usando tua mente tá? você nunca vai deixar o seu cérebro de lado você não é só o seu físico você não é só o seu cérebro tem uma alma também tá? então você usa tudo isso você entende o porquê você se delargou eu entendi você entende se você está no seu papel correto na vida naquilo que você quer executar naquilo que você quer construir o papel da sua casa da sua família ou da sua vida como solteira você determina o seu papel determinou o seu papel junto você vai fazendo isso tudo junto tá? aí você opa agora aqui vou incluir os alimentos pra colocar o meu corpo pra funcionar do jeito certo e aí funciona gente funciona e aí quando você vai entrar tem a necessidade de incluir um antimicrobiano em cápsula tem a necessidade de colocar um suplemento em cápsulas de vitaminas e tudo mais que inclusive eu fui fazer o lançamento de 16 de dezembro da SP Nutrition tá? aguarde que eu vou falar mais pra frente quando você coloca as cápsulas vai fazer sentido porque vai ter uma ótima absorção agora você vai colocar quero colocar móveis lindos fui ler a Natânia Bulhões comprei coisas pratos novos comprei enfeites pro meu banheiro comprei um monte de coisa a Natânia Bulhões é uma loja bem chique que tem de de coisas que que mulheres que gostam de cuidar da casa admiram então você foi lá comprou esse monte de coisa pra colocar na casa que tá cheio de sujeira tá cheio de sujeira a tua casa aí você vai colocar uma mesa posta os pratos limpos vai fazer sentido então tem que limpar essa putrificação que tá acontecendo aqui dentro tem que limpar fazer ó faxina tá regenera tecido faz faxina vai dar tudo certo tá bem então mulheres maravilhosas é só assim que se constrói massa muscular tá se você não não consegue eliminar sintomas algum passo está errado precisa voltar voltar a casas ou fazer o tratamento certo muitas mulheres mandam assim pra mim inclusive gente eu abro a caixa de perguntas aí eu deixo pra responder mais tarde quando passa de 24 horas some a bendita da caixa e eu não consigo responder vocês mais é um saco isso tô ficando triste ontem eu abri aí hoje fiz 50 mil reuniões de manhã fiz um monte de coisa fui visitar um apartamento novo aqui aí quando eu voltei fui ver a caixa de perguntas tinha assumido todas as perguntas de vocês aí eu não consigo responder depois que passa de 24 horas tá certo então mulheres depois que você é percebe o caminho que você tem que passar o passo a passo tudo orquestrado você fala tá eu vou marcar a data do tratamento aí a Helene tá falando como fazer a faxina a Sarah como fazer a faxina e tudo mais é isso que eu ensino dentro dos tratamentos gente este é o meu trabalho vocês conseguem entender o que é o trabalho então o trabalho é eu aqui eu mostro pra você o que você pode fazer por você e você decide qual tratamento você quer fazer Sheila por enquanto eu não quero fazer nenhum tratamento com você eu só quero escutar o conteúdo gratuito então você vai entrar aqui no meu perfil e vai assistir vai ver todos os tem 2600 conteúdos gratuitos sim não falta conteúdo gratuito só que não está organizado não é um passo a passo mas tem 2600 conteúdos aqui no youtube tem mais tá certo agora Sheila eu quero fazer um tratamento com você quero fazer essa bendita essa faxina quero cuidar de mim entendi que eu tenho que separar esse tempo por onde eu posso começar ciclo 21 tá você começa pelo ciclo 21 se você determinar que você quer avançar pro método SP que tem consulta individualizada inclusa com equipe treinada por mim e você recebe também suplementos na sua casa lá no ciclo vai ter um módulo que depois você pode avançar pro método se você desejar mas já no ciclo 21 toda essa parte da alimentação necessária pra orquestrar essa faxina e pra regenerar tecidos você aprende você tira dúvidas você não fica com dúvidas tem toda uma parte explicada vídeo tudo organizado tira dúvidas você pode perguntar e tem mentorias de dúvidas semanais sobre o ciclo 21 já no método SP tá é um outro serviço é um serviço completo já é com consulta individualizada tem também as mentorias semanais tem também o tirar dúvidas e tem suplemento na sua casa tá certo são serviços diferentes com oportunidades diferentes pra que todas tenham a oportunidade de fazer e de colocar o corpo pra funcionar do jeito certo tá bem deixa eu ver aqui Nina perguntou pode substituir o pão por abacate pra ficar diferente no café da manhã aqui eu não falo sobre reeducação alimentar tá Nina não é este o propósito aqui eu falo sobre terapia nutricional então dentro de um contexto terapêutico quando você quer tratar alguma coisa tem um começo meio e fim reeducação alimentar ah eu quero parar de comer pão de forma todo né você sabe que pão de forma tem lá seu tempo de prateleira não é um alimento saudável posso trocar por abacate pô é uma troca bem inteligente né você tá trocando um alimento industrializado por um alimento natural agora isso é terapia nutricional terapia nutricional é um todo não é uma troca de alimentos tá certo é é um processo terapêutico completo agora pensando em reeducação alimentar toda troca que você faz de um alimento processado pra um alimento in natura vocês sabem o que é alimento processado e o que é alimento in natura estamos todas na mesma página quando você faz essa troca você você já vai ter melhores condições de deixar o seu corpo funcionar do jeito certo tá bem agora por exemplo quando é um atleta de alto rendimento que precisa consumir muita energia rápida pra esse atleta o pão muitas vezes poderia funcionar mais a banana macarrão um arroz pra esse atleta funcionaria muito mais do que o abacate porque aqui a gente tá falando de atleta aí terapia nutricional é outra coisa reeducação alimentar é outra coisa e assim por diante tá certo Bela perguntou se verrugas tem a ver com síndrome fúngica indiretamente por conta da queda da imunidade você começa a desenvolver várias outras coisas então pense o seguinte quando você entra em baixa imunidade e permanece nessa baixa imunidade você está suscetível a várias coisas várias doenças aí essas doenças tem correlação então pode vir uma afta pode vir uma verruga então a pessoa pode começar a descamar várias partes do corpo então é o corpo avisando lentamente que ela está entrando num grau de adoecimento e quanto mais ela ignora isso mais alto fica esse grau de adoecimento tá então pode aparecer coisas que sabe aquelas doenças sem explicação não tem explicação isso que está acontecendo então não existe a doença sem explicação sempre há uma explicação mas é o seguinte a investigação médica ela tem uma limitação então eles conseguem iluminar determinado local determinada parte ele não consegue sempre parar para olhar o todo para olhar tudo que está acontecendo com você já viu aquela aquela história já escutou aquela história do seguinte o pessoal estava ali procurando a chave dela na rua e aí chega um policial e pergunta o que aconteceu o pessoal fala assim olha eu perdi minha chave aqui estava procurando minha chave não estou conseguindo encontrar aí o policial mas foi aqui mesmo que você perdeu a sua chave você tem certeza a pessoa responde não eu perdi em outro lugar mas só aqui tem luz então na hora que você vai investigar alguma coisa investigar sintomas às vezes é investigado de acordo com aquilo que dá para ser feito no momento que dá para ser feito nas condições que dá para ser feito pensando em diagnóstico médico agora use essa analogia que eu acabei de falar o teu corpo ele é finito ele precisa de uma manutenção de um cuidado certo se você não para para fazer esse processo de regeneração de faxina no seu corpo mora você vai parar em internação e hospitalização é inevitável aí esse parar esse nutrir esse cuidar essa reorganização ele vem de você acionar a sua feminilidade caso contrário você não faz escrevam isso o nutrir o cuidar ele é feminino uma mulher que não se cuida ela saiu totalmente do estágio feminino e quando eu falo não se cuida eu não estou falando aqui de passar cremes de se embelezar se você gosta disso ótimo mas que adianta embelezar eu vejo gente fazendo vídeos de maquiagem e tudo mais você olha a pele da pessoa está toda doente então isso não é se cuidar é cuidar de uma pele que está saudável porque a pele é reflexo de como está dentro do corpo o couro cabeludo é a mesma coisa o físico é o grau mais alto de conquista de conquista na nossa vida é a gente ter um corpo saudável o resto a gente praticamente compra tudo mas você não compra um corpo saudável e nem compra o seu tempo aí você decide se você quer gastar o seu tempo ficar indo fazendo trocentos exames diversos exames pra ir daqui pra lugar nenhum ou parar e falar assim vou me cuidar só que pra você parar e falar vou me cuidar você precisa organizar o que não deixou você se cuidar porque senão não tem massa magra destrói sua massa magra destrói sua candidíase destrói a sua vida destrói a sua vida estão se conectando aqui comigo espero que eu esteja conseguindo ser clara com vocês sei que eu toco de diferentes formas aqui é muito mais simples e rápido explicar pra vocês conteúdos de nutrição conteúdos pontuais de alimentos isso é muito fácil de eu colocar e verbalizar aqui pra vocês só que este contexto é o que vai fazer com que você tenha resultado é este contexto mulher quando a mulher tá cansada demais tô cansada tô cansada tô cansada tá assumindo um papel que não é dela você tá assumindo um papel que não é seu quem você o papel de quem você tá fazendo que jogaram aí no seu colo responsabilidades que não são suas você tá querendo resolver coisas da sua família talvez que não é você que tem que resolver só tem que verbalizar para a devida pessoa resolver que isso está usando o seu ativo mais precioso que é o seu tempo e aí você se torna uma mulher irritada uma mulher cansada uma mulher sem foco sem energia porque aí interage com super crescimento de fungos porque o que o fungo faz com você ele começa a dominar o seu corpo igual domina uma fruta vê um morango quando começa a ficar mofado é uma coisa assim gente piscou tá mofando tudo e esse mofar acontece dentro de você também aí começa a mofar dentro de você no seu intestino delgado na sua boca na sua língua começa a mofar na sua região íntima nas suas unhas aí você começa a ficar o que? sem foco sem concentração mais irritada ainda a energia vai embora porque tá indo energia para os fungos isso aí junta com o mental e com o físico aí um adoecimento duplo não é um adoecimento só por uma coisa é é o ambiente que não está favorecendo porque você não conseguiu impor limite porque você não tinha nem entendido que você precisava impor limite você não entendeu que você tem que colocar esse limite você não tava entendendo o que tava acontecendo você tava assumindo papéis assumindo diversos papéis você não impôs esse limite e aí você não impôs esse limite o fungo se aproveita dessa situação se aproveitou dessa situação aí você começa a adoecer sem parar aí aquela candidíase de repetição que não vai embora aquele estufamento sabe a mulher presa reprimida que não consegue ir no banheiro fazer a necessidade básica do ser humano que é evacuar tá reprimindo isso pode acontecer claro pelo físico tamanho tamanho dos intestinos importa alguma doença pré-existente alguma coisa assim mas a grande maioria é que tá reprimindo ali as fezes não tem tempo pra evacuar não se sente a vontade pra evacuar onde tá foi segurando segurando porque é o trabalho é o filho é várias coisas e não para pra evacuar aí gente não tem corpo que vai dar conta disso tá certo? então mulheres maravilhosas é o seguinte ciclo 21 inscrição tá aberta a gente vai encerrar a inscrição em breve vou perguntar pra equipe a data certa pra passar pra vocês vou colocar nos stories não consegui aparecer nos stories hoje porque gente é reunião atrás de reunião por conta das coisas dos suplementos e a gente vai ter o dia da bem nutrida então viram bem nutridas de diferentes estados aqui pra São Paulo a gente fez um sorteio deixa eu contar pra vocês a gente fez um sorteio da turma 23 e 24 se não me engano foram essas duas turmas um sorteio não foram as primeiras inscritas aí as primeiras inscritas virão pra cá que a gente vai fazer um dia de rainha vai ser uma tarde porque de manhã elas vão estar voando vindo pra São Paulo então rainha bem nutrida eu vou gravar tudo vou compartilhar com vocês eu quero fazer isso aberto pra que todos vocês participem e tudo mais mas neste momento vai ser algo um pouco mais privado e neste dia de de rainha a gente vai ter em paralelo o lançamento também dos suplementos tá certo da linha inicial dos suplementos vão ter vários lançamentos várias coisas e a gente vai ter a linha de lançamentos dos suplementos então em breve vou compartilhar várias novidades com vocês e você estando no ciclo 21 que é um grande primeiro degrau é toda a parte da terapia nutricional antifúngica parte o que comer o que não comer como combinar os alimentos como incluir os alimentos higienizar pra não ficar comendo alimento contaminado tá certo tudo aquilo que vocês precisam saber sobre terapia nutricional a parte da terapia nutricional parte da alimentação 100% alimentação tá bem aí dependendo se você necessitar avançar para o método SP você tem uma condição especial lá no ciclo 21 tá certo que essa parte do método SP que são as consultas que é toda a parte da suplementação que já está inclusa é um combo que você vai receber na sua casa os suplementos e o acompanhamento bem de pertinho porque muitas de vocês se sentem mais fragilizadas se sentem inseguras já passaram por isso tantas vezes ou já tentaram tantos tratamentos com tantos profissionais com tantos nutricionistas e aí falam assim mas Sheila eu sinto que eu já fiz tudo que poderia ser feito nessa terra mas você não fez você não fez graças a Deus você não fez porque senão sua vida estaria chegando ao fim e não acabou a sua vida você tem muito ainda pra viver e pra compartilhar tá sobre a desparasitação então o ciclo de eliminação tá então o ciclo de eliminação que é o segunda parte do método tem toda a parte de suplementação tá e você tem acesso depois a um bônus que se chama terapia antivermes aí essa terapia antivermes é onde você tem um um ajuste na manutenção de suplementos a mais são protocolos diferentes tá mas você tem acesso aos dois só que num primeiro momento você não vai fazer a terapia antivermes você vai fazer o método SP você tem os sintomas da síndrome fúngica da desbiose é método SP tá aí você recebe de presente de bônus a terapia antivermes tá bem ah Sheila mas eu vou fazer o ciclo mas eu queria essa parte dos vermes também você pode comprar os dois tá o ciclo e o verme você tem essa oportunidade se você entrar no método você tem tudo você recebe tudo a Tati perguntou este ciclo 21 é muito restritivo eu sempre uso essa fala é sobre inclusão de alimentos aquilo que você precisa diminuir deixar de comer durante 21 dias é uma lista bem pequena comparado aos alimentos que você tem que incluir é incomparável aí Sheila mas os alimentos que eu preciso incluir eu vou encontrar aqui na minha cidade tem onde eu comprar tem em qualquer lugar do Brasil do Amapá a Rio Grande do Sul tá você encontra é bem simples de achar comida tá gente agora é a questão da organização dessa comida como fazer como combinar tá bem agora às 18h30 eu vou entrar pra dar mentoria pro método SP então quem está no método SP tá perdida por aqui assistindo a live da turma 25 tá eu vou entrar ao vivo pra tirar as dúvidas sobre ciclo de regeneração e ciclo de eliminação então a gente está nessa parte inicial aí do método quem entra depois tem acesso às mentorias semanais às consultas tem acesso a tudo tá então não fica atrasada e nem perdida agora sobre cortar alimentos ah Sheila mas eu já cortei glúten já cortei lactose já cortei açúcar por que que não resolveu você já tem a resposta você já tem a resposta é sobre cortar só eu venci a síndrome fúngica consumindo iogurte consumindo leite comi um queijinho canastra hoje eu não tenho mais tanta necessidade na época eu tinha então cortar o queijo só lá vou cortar o queijo que vai resolver a síndrome fúngica gente não é caso contrário eu não teria criado uma metodologia eu entraria aqui e falaria olha gente corta glúten corta lactose corta açúcar vai lá pra casa que vai resolver vai lá resolver eu sei que vocês escutaram isso no consultório de alguém eu sei que vocês escutaram eu falo eu escutei isso mas essa pessoa ela atende só síndrome fúngica ela é especializada nessa área ela tem ali as provas sociais o que é a prova social os alunos falando que eliminaram os sintomas levem isso em consideração sejam sábias mulheres sejam sábias tá bem então é importante você na hora que você vai escolher o tratamento que você vai fazer o profissional que você vai determinar que vai te acompanhar seja específico de cada área daquilo que você sonha daquilo que você deseja tá bem então não é não é cortar tá se cortar resolver se vocês não precisariam ficar aqui me escutando uma hora pra gente começar a conversar sobre o papel da sua mente da sua psique em relação ao seu papel feminino e masculino no seu tratamento que eu não tô falando da biologia do físico eu tô falando da mentalidade o momento de estar feminina o momento de estar mais masculina faço dinheiro estou mais masculina tô me cuidando tô cuidando do meu corpo tô cuidando da minha alimentação tô cuidando de mim tudo mais sou mais feminina é isso aqui ó é usar muito bem essa transição tá entre o feminino e o masculino para que a sua biologia para que o seu físico reflita naquilo que você quer e dinheiro também Ivana maravilhosa Ivana Fernandes um grande beijo bom ótima noite pra vocês ciclo 21 comenta aliás comenta ciclo ou esqueci de avisar onde tá o link do ciclo mas vocês sabem né fica no link da bio aqui do instagram o link do ciclo tá pra você entrar vai ter mentoria de dúvidas amanhã do ciclo então amanhã ciclo 21 Sheila entrei no ciclo 21 você vai recebe suporte diário e amanhã tem mentoria de dúvidas do ciclo 21 tá certo então fiquem atentas vocês vão receber uma mensagem relacionada ao ciclo 21 clica no link faz a sua inscrição e começa a resolver isso logo planta agora pra você colher pra você chegar no natal bem tá deixa isso pra depois você vai estar janeiro maravilhosa e se você é do método turma 25 até daqui a pouco que a gente vai se encontrar às 18h30 tá certo um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e seguimos até amanhã às 5 horas da tarde porque aqui no instagram eu entro às 5 horas da tarde pra falar com vocês de segunda a quinta-feira eu sempre esqueço de falar isso no começo pra falar no começo tô falando no fim mas agora pra vocês memorizarem aqui no youtube também inclusive se vocês não não me seguem no youtube entra lá no youtube e me segue tá pra você receber as notificações desses conteúdos mais longos e mais densos também tá que é Sheila Pacheco um grande beijo fique com Deus e seguimos